Olá, eu vou preparar aqui os bagels. Bagels apenas com dois, três ingredientes, talvez quatro. Porquê? Porque os outros são complementos. Os ingredientes principais é a farinha com fermento e o iogurte natural. Eu, por uma questão de usar o que tenho em casa, vou usar o iogurte natural grego, porque me sobrou de fazer as pizzas e então tenho que desfeitar antes que passem de prazo, mas pode ser perfeitamente com o iogurte natural simples, daqueles do cupinho de iogurte mesmo no meu normal. Eu vou colocar aqui duas medidas de iogurte. Esta receita tem diferença em relação à massa da pizza que eu fiz, é que eu vou fazer com farinha com fermento. Porquê? Para ela ganhar uma certa fofura, para ficar macia. Eu a massa da pizza quis e é mais saladiça. Pese embora quem gostar de massa de pizza mais fofa também possa fazer com este tipo de farinha. Temos também, agora, como estamos todos um pouco condicionados, se não tiverem farinha com fermento e quiserem fazer, eu vou-vos deixar uma explicação, porque é muito fácil fazer farinha com fermento, ou seja, basta ter farinha normal, no tipo 55, depois juntem uma proporção, que eu vou-vos dizer ainda a exata, de fermento e se tiverem também de bicarbonato sódio. Eu quando falo em fermento, é fermento químico, daquele de bolos. Por isso, toda a gente pode fazer este tipo de receita, desculpa, não vai ser não ter farinha. Então, eu estou a pôr aqui duas medidas de iogurte e depois vou adicionar a farinha. Vão ver? Vou utilizar este mesmo iogurte para medir a farinha. Vou limpá-la aqui com um paninho, só para não estar aí. Vou lavá-lo e vou utilizar uma colher para medir. Vamos lá ver. Eu optei por fazer, e aqui eu estive também a ver disponíveis as receitas que andam na internet, que já são muitas, optei por fazer na batedeira para ficar mais fofo. Eu já na, quando fiz o pão wrap, o wrap não, os nan, não foram os wraps, mas o nan, uma dose. Também bati na batedeira, acho que fica mais fofinho. Vamos lá. Estou vendo essa edição neste momento. 8h41, na hora antiga 7h41. Para mim, esta hora 8h41 já é uma hora adiantada, e a hora ter mudado para mim é ótimo. Como eu acordo muito cedo, duas medidas. Como eu acordo muito cedo, agora parece que acordei mais tarde. Eu vou pôr direitinho as duas medidas, vou bater e vou ver como é que fica. Vamos lá. Ajudar aqui um bocadinho, com cuidado, para alterar a farinha. Ficar. Bem. Aqui nesta, eu vou usar a mesma proporção de farinha que de iogurte. não há aquela proporção de uma medida de iogurte ser duas farinha. Para que é ótimo. Vou juntar um pouquinho de sal. Uma farinha. Um pouquinho mesmo. Vai ser isto mesmo, dois iogurtes com duas quantidades de farinha. Em dois milímetros. Só vai amassar aqui uns 3 minutos. Para ficar mais fofa. O que eu preciso? A gente tem que virar mais fofa. Mas eu também quero uma massa fofa. Não quero uma massa muito machuda. Talvez se eu juntar mais fofa, fica a massa mais machuda. Acho que sim. A massa está fofinha. Ela agora está amassada com a massa. Para libertar o glúten. Vamos lá ver. Eu gosto sempre nesta altura, de soltar um pouco a massa. Se não ela está sempre a fazer no mesmo sítio. Vou raspá-la aqui. E vou soltá-la aqui do fundo. Para ajudar a amassar. Isto. Eu confesso que ter a batedeira, também neste tipo de preparação, de pães, mesmo bolos, massas pesadas, é ótimo. Fazer tudo à mão. É impensável. Às vezes pergunto-me como é que a minha avó fazia tudo à mão. Mas pronto. Fora dos tempos. Deixemos só os dizer que como isto não vai ter tempo de repouso, ou seja, não vai ter levadação. Eu já tenho o forno ligado a 180 graus. Para aquecer. Ele agora já vai amassar novamente. Vai começar outra vez a subir. vai dar mais um pouquinho de força. Porque assim, eu dava força, a massa começa a espelhar e vai ficar outra massa. Ela está sempre boa mesma. Ela está sempre na mais elástica. Para primar o glúten. Eu agora vou passar para a vantada. Aqui atrás, nem para a ilha. E vou amassar um bocadinho. Um minutinho, nem tanto. Várem só umas voltinhas, antes de esmoldar. Mas já está a ficar mais macia. Vou voltar a repetir. Vou voltar a repetir. Já se nota a massa mais macia. Vou outra vez, talvez aqui com o mais forte. O peixe é pequenino. A massa já está mais elástica. Vou pegar aqui e aproveitar tudo. Vou aproveitar aqui e fazer assim. para ir buscar a massa toda. As bagels, por norma, são chamadas em inglês, Chewy. Parece pastilha elástica. Assim, bem... Não são crocantes. É eles pelo contrário. Parece que são chiclete. São os Chewy bagels. Originárias de... Nova York, Estados Unidos. Estão indo agora aqui. Depois já vos vou mostrar umas sementes. Para ficar no caso. Eu vou molhar... Para mexer na massa, para não juntar mais mais farinha, vou pôr uma taça com água e vou molhar as mãos. À medida que vou transformar as bagels. Aqui é bastante. Já passaram os 3 minutos. Já ativo algum tempo de intervalo. Para tudo que é que é que é a ver. A massa está pronta. Até para depois ela crescer. Como está a minha temperamento, ela vai crescer. E vai ganhar bastante. pequenos alvéolos. Não é nada comparado com a massa de pão. Mas vai crescer um bocadinho. Eu não quero que ela fique muito maçuda. Muito prensada. Tá. Vou então... Tirar daqui. Vamos lá. Vamos ver que ela está elástica. Aqui. Também não quero pôr demasiado elástica. Senão depois vou ser obrigada a juntar um bocadinho de farinha. Eu não queria isso. Deixa eu ver. Se eu vou conseguir mexer nela. Eu acho que sim. Vai ter que ser tudo muito rápido. Eu já tenho também ali um tabuleiro forrado com um tapete de silicone. Vou ter uma mistura de água com o ovo para pular as sementes e dar um brilho. Vamos ver que ela está... Não está uma massa maçuda. Aquela massa... Até acho que... Se calhar vou pôr um bocadinho de farinha. Deixa eu ver aqui. Depois não sei se eu consigo cortar. Vamos ver. Ela está a colar muito. Eu vou só pôr meio copo de farinha. Continua aqui com o copo. Se calhar nem tanto de farinha. Isso acaba por ser depois um bocado a intuição de cada um. Ver aquilo que consegue manesear. Não custou. Eu vou ver. É só mesmo ver se ela fica um pouco mais maldada. Já para mim as minhas mãos toda suja. Quem faz como se é visto. Há farinha e há sempre massa de cabelo lá. Eu tenho sempre a mania de pôr a borna da ferreira. Qualquer dia vou mudar não. Já uma vez que eu queria ficamos a mão lá presa. Deixa eu ficar sob a mudagem mesmo. Não façam a esquentagem. Vamos lá. Já está. Acho que depois como eu vou pôr o vídeo com a receita. Vocês também conseguem. Verem. Como não é só descrição. É mesmo ver. Como é feito. Também conseguem chegar a vossa massa. Eu puxo. 2 colheres de sopa a mais. Vou pôr. Agora. Vamos mudar de bancada. A massa está aqui. Vamos trabalhá-la ali um pouco. Vou-vos mostrar só como ficou aqui. Vamos trabalhar ali um pouco. Vamos mudar pelo outro lado. Cadê? Vamos começar por polvilhar. Esta é a minha farinha que eu sempre pôr o pão. Vou polvilhar aqui um pouco a bancada com farinha. Para quem não viu nunca. Isto é aqueles utensílios para chá. É ótimo. Para espalhar farinha. O pessoal do Fluminense Natural usa muito. Vamos lá. Nós conseguimos aqui. A massa chili. Aquelas assim. Mesmo elásticas. Ela está a sair. Eu não fiz uma grande quantidade. Pois tudo aquilo que eu faço temos que comer. Por isso. Vamos lá. Tentar tirar ao máximo. Desta taça. Para não desperdiçar a massa. Vou tirar um bocadinho. Vou usar aqui. Os dois. São lanzares. Para jogar com um e com o outro. Vou pôr este bocadinho aqui atrás. E vou. Existe. Um. Uma técnica. De amassar o pão. Que é o slapper fold. E. Se conseguimos. Eu tinha vos dito que ia me dar as mãos. Primeiro vou fazer assim. Se não for. Vocês vão conseguir. Depois. Já moro as mãos. Tenho aqui. A minha. Do pão. Ou seja. Eu gosto. De dobrá-la assim. Porque. Isto dá sempre algum ar. No meio da massa. Isto é. Vocês podem tirar diretamente. Do. Da taça. E colocar. No. Na bancada. E moldar. Eu gosto sempre de dar aqui umas voltas. Mas. Estava a ver. Se molhar. Ela. Fica assim. Quero amassar lá. Aqui um bocadinho. Vou molhar. Só que as pontinhas. Das mãos. Sei que vai retornar. Ainda. Mais. Mas. Para mexer na massa. Muitas vezes. É melhor. Molhar. Deixa eu for fazer. Eu uso muito essa técnica. No pão de espelta. Com fermento natural. Que é um pão. Em que a massa. Fica muito. Muito. Cola muito. As mãos. Eu vou sempre molhando as mãos. Sempre. Pronto. E aqui. Já está. Vamos pôr aqui um bocadinho assim. Vou cortar agora a massa. Vou tirar daqui isto. E vou pôr aqui. A tabuleira. Mas vou fazer. Já tem aqui. Eu já tenho aqui. Uma mistura de ovo batido com água. O chamado egg wash. Em inglês. Que é. Onde se vai. Banhar. As bagels. Ou pincelar. Neste caso. Eu vou dividir aqui. A massa. Em porções. Ok. Para ficar. Nunca fica bem igual. Mas vamos tentar. Eu não quero bagels grande. Vamos tentar fazer aqui. Umas 8 bagels. Vou dividir aqui. Em porções. Vamos lá. Eu não tinha quando fiz pãezinhos. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Falta esta. Oito. Também fiz assim. Dividido. Deixa-me-vos mostrar. Também tenho aqui já. Uma mistura de sementes. Tem. Sementes de papoila. E sésamo. Eu tinha sésamo. À parte. Em casa. Mas não tinha sementes de papoila. Então. O que é que eu fiz? Vou mostrar. E esta mistura de sementes. Que tinha sementes de papoila. Tive a coala. Para saltar as sementes de papoila. Porque este coador. É um coador de rede mais. Larga. E as sementes de papoila. Passaram ali pelo menos. Não quero pôr este tipo de sementes. Muito maior. Vamos lá então. Vê se eu consigo. Vai ser fácil moldar os nossos pecos. Vou fazer aqui. Umas bolinhas. Pode-se fazer um rolinho. Mas eu quando faço bagels. Faço sempre assim. Mas vamos ver se eu consigo. Vou pôr aqui um bocado de farinha. O que é que eu vou fazer? Vou minhar as palmas das mãos. Para minhar não passar. Ou seja, vou fazer aqui uma bolinha. bem amassada. Isto não vai ser fácil. E fazer um furo no meio. Não vai. Não vou conseguir. Vou ter que fazer ao contrário. Ou seja. Eu não queria fazer. Eu não queria fazer. Lavar os meus rolinhos. Eu não queria fazer rindinho. Mas farei. Vou poder fazer. Olha só. Vou fazer outra forma. Ainda vou começar a fazer outra forma. E os bagels. Não gosto nada de fazer em rolinho. Acho que perde a característica dos bagels. Vamos lá. Vamos lá aqui. Vamos pôr aqui um bocadinho de farinha. A bolinha tem as mãos molhadas. para não ficar tão bonitas. Para não ficar tão bonitas. Afastar bem. Acho que vocês não conseguirem ver. Pelo menos depois a câmera de uma forma. Vocês devem conseguir ver. Afastar bem. E colocar. Vou tentar mostrar-vos. as mãos. Sem a partir muito. Primeiro já vai por aqui. Quando nós fazemos em rolinho. Depois as pontas. Ficam sempre um bocadinho distintas. Eu não gosto. Vou pôr aqui mais um bocadinho de farinha. Não muita. Também. Não podemos fazer. Amassá-la assim. Esta parte falta. Temos aqui a mão cheia. E agora. Vou pôr aqui a mão. E afastar. Outra vez. A primeira vez é sempre. Ok. Já afastou assim. Eu também como tenho. No dedo. Massa. Ele acaba por. Grudar ali. Tem que limpar o dedo. Sobrando farinha. E juntamos aqui o outro. Um bocadinho é mais pequeno. Vamos ver. Isto é uma tarefa repetitiva. Já sempre. Nós com muita farinha. Tentar. Fazer aqui uma bolinha. Não é muito fácil. Eu confesso. Vamos fazer assim. Nós fizermos a massa com mais farinha. Ela fica menos gordeta. Por isso. Se calhar. Numa próxima vez. Eu vou pôr para vocês. Experimentar em fazer. Para. Duas medidas de iogurte. Três medidas de farinha. Aí sim. Certeza que não vão ter problemas. Botas. Eu sou um pouco. Ambiciosa. Esta fica mais grossa. Neste lado. E gosto de fazer as coisas. Eu tenho este perfeito. Não sei se é defeito. O que é. Mas é um pouco chato às vezes. E agora está assim chato. O que é. Eu nunca consigo seguir uma receita à risca. Nunca. Eu tenho sempre que me dar alguma coisa. Não sei porquê, sempre foi assim, tenho que sempre pôr um cunho pessoal, não é por machar melhor que ninguém, não, nada disso, é só porque tenho uma ideia de como quero que as coisas saiam e às vezes as coisas não estão como eu quero e lá vou eu sempre modificar. Os bagels que vi que tinham a proporção de o dobro de farinha para o iogurte, achei-os muito duros, muito maçudos, eu não queria isso, este ficou feio, não ficou com o bagel direito, este vou tentar amassar o melhor, por isso é que eu estou aqui à luta com a massa, se eu tivesse feito as duas medidas de iogurte para quatro farinhas estava aqui encantada, mas não é isso que eu quero, eu quero coisas mais saborosas, e também vai do gosto de cada um, atenção, não estou para evitar nada, vai mesmo do gosto de cada pessoa, olha, vem o Francisco, diz Francisco, estou a filmar, vai comigo aí que ele está ao pequeno almoço, vai? A Joana ainda não acordou, estamos aqui a fazer uns donuts, mas não é, e quem tem paciência para estar connosco aqui, não é? Eu não me atrevo a fazer direto, porque a esta hora nem é parecido, por isso vou filmando e depois disponibilizo. Vamos lá, amolhar o dedo, voltar a fazer igual, o ideal era fazer assim, não é, sem entrar muito no risco, mas pronto, consegui, filmar aqui mais direitinho, mais com fome, mas com fome, ele risco, podes falar, não tem mal nenhum, então é assim, as pessoas sabem que nós estamos em casa, estamos a preparar um pequeno almoço, faltam dois, é assim, vamos ver que já estou a tentar não os desfazer muito, aqui o que foi o corte, agora aqui no tabuleiro, vou fazer o banho de ovo, ou seja, vou pincelá-los com o ovo batido com a água, vou pincelá-los com o ovo, com a água e depois pôr as sementes, não vou é conseguir pôr as sementes que eu queria, eu queria pegar nos bagels e voltar sobre as sementes, isso é que eu acho que não vou conseguir, vamos lá, este é o último, é o último, vamos arriscar tudo, vamos amassar assim um bocadinho as mãos, o cheiro, e outra vez, fazer umas rosquinhas, vamos lá, já arrisca, tem mesmo que ser assim, um dos sítios onde eu estive a ver esta receita foi no site das Weight Watchers, um site de dietas, em que elas indicam isto para quem está a fazer dieta, como uma receita pouco calórica, e que só consome 3 pontos, acho que elas, essa dieta se faz em pontos, e esta receita só consome 3 pontos, por isso, podem comer à vontade, estão aqui os nossos bagels, formados, vamos lá agora, pincelamos aqui, com o banho do ovo com água, isto o que é que vai permitir? vai permitir que as sementes se colem à massa, e para além disso, vai permitir dar brilho à massa, queres o teu com sementes ou sem sementes, Francisco? Vês? Ele recusa, se eu não pago direitos da autora, ele recusa-se a falar, diz lá, queres sem sementes, para depois não andares mais comer as sementes, e não te ouvi nada, é assim, as pessoas não falam, vai tudo com sementes, sem sementes, pronto, é fácil, estão a ver, estes homens, com cada uma, eu confesso, não gosto nada de aparecer no vídeo, mas está-se a tornarem para ti, que também comece a aparecer, é porque, por exemplo, eu não conseguiria estar a fazer, esta receita, a segurar no telemóvel, mas, também, o médico, como eu tinha o telemóvel, em muitas das receitas anteriores, não era o melhor, porque eu ponho o telemóvel dentro de uma caneca, e o sol às vezes ficava a bafar, e a Joana começou a ralhar comigo, por isto agora, tenho o telemóvel no tripé, aqui na minha frente, e seja o que eu fiz, com as mãos, mãos de padeira, sementes, se elas estivessem durinhas, eu pegava nelas, e voltava-as aqui sobre, aqui, sobre as práticas, mas não consigo, então, não vou inventar mais, não se mexe no que está quieto, é assim que eu costumo dizer, por isto, mas, se fizer das normais, não é assim que eu faço, eu passo-as aqui, depois do banho, de água, elas são passadas nas sementes, para depois se vencer ao forno, vou fazer aqui, com sementes, vou deixar duas, três sem sementes, vou fazer quatro com sementes, quatro sem sementes, para se a Joana também não quiser sementes, temos mais variedade, escrever aqui uma bonita, porque depois tirar uma pedura aqui, a primeira, o Bimba e a Lola, devem estar a dormir, elas já foram lá à rua, ouve-se a porta da casa, e a minha olá assim, olá, Bimba, olá, 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 e pronto, aqui estão os nossos espelhos, prontos a ir ao forno, aqui, uns com sementes, outros sem sementes, assim desperdiça-se muito mais sementes, mas tem que ser, eu vou tentar tirar o telemóvel, daqui sem fazer a janeira, só para vos mostrar, tem que ser assim ao contrário, vou ver, não consigo ver ao que der uma hora ao contrário, pronto, eu não vejo o que vos estou a mostrar, mas, vão ver, a mistura de sementes, é sésamo, e sementes de papoena, desperdiço muito mais, porque se eu as virasse sobre o prato, só iam buscar, e se ficavam colados, mas assim, deixarem paciência, e pronto, vou agora, colocar os bagels, dentro do forno, ali, que já está aquecido, a 180 graus, e depois mostro-vos o resultado final, fiquem comigo, até já, já, os nossos bagels, já assaram, estão aqui, bem duradinhos, eu vou colocá-los agora, vou colocar-los aqui, vou colocá-los agora, aqui em cima desta grega, para arrefecerem, que eles desrolam, bem-viste, peres de silicone, porque não os vou conseguir cortar ainda, olha que lindos, magníficos, bagels quentinhos, agora, para o pequeno almoço, de domingo, mais uma receita simples, que está ao alcance de todos fazerem, as quantidades de varinha para iogurte, acho que, cada um deve adaptar, conforme o que conseguir mexer na massa, eu vou pôr as quantidades que usei, que foi, a mesma quantidade de iogurte, para a mesma quantidade de varinha, acrescentei depois, mais cerca, duas colheres de sopa, mais duas colheres de sopa, porque achei que a massa precisava ali, de algo mais de farinha, contudo, e para quem não está tão habituado a mexer, em farinha, creio que a proporção ideal, seria, para duas medidas de iogurte, por três medidas de farinha, acho que as quatro medidas, é demasiado, ou seja, o dobro de farinha, em relação ao iogurte, acho que se torna demasiado, por isso, eu vou, este vídeo, vai ficar disponível, junto à receita, no site, em cozinhalacarte.com, para que, agora, fique, fique estável, na vossa mente, mas aqui, um mês, se vos apetece fazer, está lá sempre, e veem como é que é, porque as stories do Instagram, tem isso, se eu não as puser, no destaque, passado 24 horas, já ninguém vê a story, por isso, comecei a pôr o vídeo, junto à receita, estou contente, elas estão, fofinhas, não estão duras, era isso que eu não queria, não queria duras, elas estão bem fofinhas, se vocês conseguem, se calhar conseguem ver melhor, ela vai para baixo, e bem para cima, estão fofas, não estão aquela, não estão aquilo, tipo bolinho, não, estão bem fofinhas, eu vou abrir uma, até só para vocês verem, mas mais, está aqui no par, cortei, vou tentar abrir, qual, esta, esta é que está, é que está mais achatada, estas assim, tão altinhas, esta é que está mais achatada, diria eu, diria eu, se calhar mais feia, vamos lá ver, como é que ela está por dentro, eu gosto de ser, devia ter deixado, o pão deve-se deixar, arrefecer por menos, 15 minutos, antes, parece pão, antes de, porque, ele está mesmo, ainda está úmido, e vai arrastar, em vez de cortar, mas pronto, vai ser aqui, uma sandoca, nos Estados Unidos, este tipo de bagel, acho que é mais conhecida, é com um queijo, um branco, tipo, Philadelphia, salmão fumado, está bom, o salmão fumado, e, e alface, ou rúcula, fica espetacular, para uma sandes de almoço, aqui, nós vamos comer, não sei, com manteiga, de certeza, depois, eles vão ter ali, um salão, que ela gosta muito, vamos experimentar, obrigada, por estarem nesse lado, continuem, ajudem-nos a crescer, apareçam, deixem as vossas dúvidas, que nós vamos, tanto por aqui, tentar, fazer aquilo que vocês nos pedem, sempre dentro das nossas possibilidades, beijos.